O Pico do Beija-Flor A música ao longo dos tempos sempre foi parte importante da composição da sociedade. Influenciando gerações e situações. Quem é que nunca agiu de tal forma ou aprendeu tal coisa simplesmente por ouvir uma música? Quem é que nunca se identificou fortemente com uma música? A música pode influenciar o seu comportamento. A música pode influenciar, às vezes, uma atitude sua. Às vezes a música influencia, pode ser até uma certa, uma coisa grande, sabe? Porque a gente nem tem dimensão do que é. Ela tem que ter lá os seus papéis múltiplos, né? O entretenimento passa por isso também e tal. Mas a questão específica da influência, eu acho que cabe a música levar o ouvinte a se identificar com aquilo. Ou inquietar o ouvinte, querer mudar as fragilidades. Varia muito do tema contato, varia muito da pessoa que é aquela letra, que é aquela música, se propõe a todo dia. Porque tem muita gente que escuta a música e se identifica com aquilo que o cantor escreveu. Então acaba criando um vínculo que aquele teu momento está refletido naquela música escrita. A música vai refletir o teu pensamento, vai refletir o teu ser, tua personalidade. E isso é muito legal, porque faz parte da vida de todo mundo. Acaba marcando o período, marcando a história. Você escuta aquela música que linka com aquele momento que você passou. A ideia da influência dela para as pessoas é meio que refletir as características de uma pessoa, qualidades, defeitos. E eu acho que é isso que faz a música ser quem ela é. A música possui a capacidade de ser também uma ferramenta de inclusão social e de gerador de cultura e movimentos. Gerador de eventos que arrasta multidões, que cria pensamentos, ideias e também diversão. Ela deve ser o reflexo dos teus sentimentos. Eu acho assim, que a música quando a gente vai fazer para uma pessoa ou para você mesmo, você tem que fazer aquilo que te faz bem, sabe? Você tem que se expressar através da música. Também tem outra questão, que é a questão social, que, por exemplo, com o Ponte do Bregg, por exemplo, ele influencia aquela comunidade que tá. Diversos cantores e bandas marcaram época e deixaram um legado que permanece até hoje, que se mescla ou não com as novidades do mundo. John Anon influenciou alguma geração toda e até hoje influencia por causa das suas músicas. Capital Inicial é uma banda de rock brasileira de muito sucesso. A resposta certa é B, depois da meia-noite. Parte muito importante das músicas, a letra é parte da arte. Alguns passam horas, dias, tempos elaborando-as da forma mais perfeita. Letras que mexem com o interior de cada um. Eu gosto de sentar e ouvir uma música, de separar um momento para ouvir uma música que tenha uma letra, que fale alguma coisa para mim. Quando eu digo falar alguma coisa, não é, sabe? Não me passe uma mensagem, não é realmente as palavras soltas ali. Na hora da gente ouvir uma música, é muito importante mesmo que tenham letras bem detalhadas, bem escritas. Até porque o teu vocabulário pode aumentar, dependendo disso. Às vezes tu pega uma frase de efeito que tem na música, que você nunca pararia para pensar ou refletir ou criar mesmo essa frase por você. Às vezes você escutando uma música que tenha uma letra, que tenha um significado, que tenha uma coisa bacana para passar através das palavras. E também pode-se criar algo com outro olhar ou outro estilo, ou algo elaborado de uma maneira diferente, ou menos elaborado mesmo. Músicas em geral podem retratar diversas coisas. Porque assim, você não pode julgar a qualidade de você falar essa música é boa, essa música é ruim. Porque sempre vai ter gente querendo ouvir tudo, por isso que surgiram outros estilos musicais, surgiram outras bandas, outros artistas, outras maneiras de fazer música, coisa cantada, tudo isso varia. Ela pode falar de uma questão social, ou como falar de uma noite que o cara estava no bar e estava se divertindo. Também dependendo da maneira como o compositor está escrevendo aquilo, como está sendo encaminhado, como está sendo direcionado aquilo. Também existe aquelas músicas que tentam te divertir até de maneira desrespeitosa. Antes de mais nada, eu respeito muito todos os gêneros, mas nesse caso em especial a gente não tem um problema com gênero, a gente tem um problema com um tipo de letra em especial. Eu não consigo acreditar que é natural e que o melhor que aqueles artistas têm para cantar para as pessoas seja o que as letras deles estão trazendo. Acredito que isso não acrescenta nada para quem ouve. E infelizmente, a música acaba sendo tão descartável quanto os artistas, que não dura três, quatro meses na carreira, sabe? Cada um com seu gosto, a letra na música é algo realmente importante. Mais que tudo e todas, é só você! Qual o nome artístico do principal vocalista da banda de forró Garota Safada? A. Wesley Assis P. Wesley Safadão C. Wesley Boladão D. Dominguinhos A resposta certa é B. Wesley Safadão Nessa parte de letra, muitas são feitas com intuito meramente comercial, apenas para vender, aquelas que grudam na sua mente e que não passam nada lírico, nem nada. São músicas completamente diferentes. Uma música comercial geralmente é um refrão que pega, é uma história muito besta, na maioria das vezes, infelizmente, não passa nenhuma mensagem, não passa nada, e é só música pelo dinheiro, não é nem música pela música, é música pelo dinheiro. Às vezes é meramente isso, sabe? Uma música penamente comercial, eu acho que tem por base, e aí, vai vender ou vai? É que a música comercial normalmente é pensada, ela não é uma coisa que sai e é uma coisa tão expressiva. Normalmente, vamos pegar um exemplo, o Michel Teló. Michel Teló, a música dela, você pode ver, é formada, são os refrãs, todos iguais, o começo de uma palavra, o fonema não atrapalha o começo da outra, encaixa assim o final de uma frase, com o término da outra, o nossa, nossa, assim você me mata, aí se eu te pego, aí, aí se eu te pego. É uma repetição que é assim, o nossa, nossa, aí se eu te pego, aí, aí se eu te pego. São duas e duas, aquele recheiozinho do meio que ele repete, e um pré-refrão que é a mesma coisa. Então assim, a música é tão igual, é tão dividida dentro dela, que acaba sendo o melhor exemplo da música comercial. Nossa, nossa, assim você me mata, aí se eu te pego, aí, aí se eu te pego, aí. Acaba pegando assim, o fonema bate, com um refrão, com uma palavra, e no seu subconsciente é muito mais fácil decorar e linkar aquilo, como do que você parar numa música com conteúdo, porque o cara tá falando do sentimento dele, de uma perda, de uma conquista, sei lá. Então assim, acaba virando, você pode ver, essa fórmula é muito usada nos jingles de TV, todo mundo canta a jingle na cabeça, por quê? Porque é uma repetição, a mesma coisa que foi, por exemplo, adotada pelo produtor, que leva um grande crédito nessa música do Michel Teló. Pô nem maldito, pô nem maldito, venha com a gente a falar. Odeio barro, odeio lama, que corjinho, não vou sair do lugar. Tequeiro! Eu acho que o processo de uma música meramente comercial é simplesmente um repeteco. Pra uma música vender, você tem que pegar coisas que venderam no passado e transformar no presente. É o que acontece com o mercado de trabalho, você não vê originalidade nas músicas comerciais. Isso é óbvio. Uma música pra vender é a mesma coisa de um filme, por isso que você vê muito remake de filme aí. É a mesma coisa com a música. Tem música que é remake, mas por ter uma variação, seja em violão, ter uma variação em baixo, guitarra, bateria, aí você pensa, meu Deus, isso é uma inovação. Não é uma inovação. É uma repetição de uma coisa que já deu certo no passado e que dá certo no presente. Quando a coisa é feita com um sentimento, baixa pra diferenciar o que é comercial e o que não é. Depois de tanto caminhar, depois de quase desistir, os mesmos pés cansados voltam pra você. Em 2012, o grupo de Pagode Exalta Samba fez seu último show. Quantos anos durou o grupo? A. 26 anos? B. 22 anos? C. 20 anos? D. 30 anos? A resposta certa é... Ah, 26 anos! Aponta e canta, quero ouvir! A. 26 anos? A. 26 anos? O Criolo Doido é uma das partes do Kleber que ajudou ele a externar as necessidades dele quando ele tinha de adolescente. Doido é a sanidade e achar que enxerga o mundo e a ousadia de achar que pode falar um pouco disso. A música é sem dúvida uma forma de se expressar e conscientizar um importante meio de comunicação. Vemos muitas pessoas acharem na música uma válvula de escape para falar, com ideias e mensagens, o que muitas vezes não consegue no dia a dia, ou que a sociedade a impede. A música, ela alcança certos lugares e ultrapassa certos limites, que muitas vezes o que a gente vê como comunicação convencional não alcança. Ela faz isso de muitas vezes as pessoas entenderem coisas que nos meios convencionais as pessoas não entenderiam. A galera já estava, através das letras, através das melodias, estávamos fazendo, mostrando, passando a mensagem de que a gente estava precisando de uma renovação. E ao mesmo tempo passava uma mensagem de que aquilo da letra estava precisando de uma mudança. O cotidiano da comunidade que eu morria, sei lá, por exemplo, no Alto Sérgio, que eu morro lá no Alto Sérgio do Rio, o pessoal escreve uma letra e bota a minha letra em cima. Então, isso é importante. Porque você, além de estar retratando o seu momento, você está evidenciando isso para as outras pessoas. E as outras pessoas vão usar essa música, de repente, como um exemplo, para superar a situação que ela está passando. Então, a música acaba sendo um apoio, acaba sendo um incentivo. Em muitos casos, da pior maneira, a música acaba sendo indireta. Então, tem todo esse lance de você ter praticamente um relacionamento com a música e com o que você está vivendo, com o que você está passando. E, querendo ou não, as pessoas que ouvem essas músicas seguem essa ideologia. E seguindo essa ideologia, eu acho que a música passa a influenciar, às vezes, uma palavra que tem na música, umas ideias que são lançadas na música. Eu acho que influencia, sim, no comportamento, na expressão e até na forma de vestir de uma pessoa. Durante o período de ditadura do Brasil, a canção Cálice ficou muito marcada e é lembrada até hoje. A resposta certa é C, Chico Buarque. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, pai. É more everything. Alô? Ô, dona Luiz. Cantor não, dona Luiz. Não tem nenhum cantor, não. Além da letra, outra parte importantíssima e essencial da música é o instrumento. É a parte instrumental, que pode fazer uma grande diferença. Música sem letra, música instrumental, também é uma maneira que eu considero até mais complexa de expressão musical. Porque você não usa palavra pra descrever o seu sentimento. Você usa acorde, usa fraseado, usa notas musicais. Então acaba se tornando bem mais complexo você se expressar por meio de um instrumento do que você conseguir escrever o que aconteceu. Uns caras que eu gosto muito hoje em dia, que conseguem fazer um instrumento legal, é o pessoal do Macaco Bong, que o cara consegue fazer uma progressão a nível que você fica esperando o que é que vai ter na outra virada da música. A progressão deles te mantém entre ti e aí você quer saber o que é que vai vir depois. Então assim, é uma forma de expressão que eu acho muito válida e muito legal. Um dos exemplos que eu acho bacana é Jimmy Reynolds, por exemplo, ele fez uma música instrumental, apenas uma guitarra, acho que era tocando o hino dos Estados Unidos, mas naquela época, naquela determinada época, estava ocorrendo uma guerra. Então ele conseguiu distorcer um efeito de uma guitarra que aquele efeito que está ali parecia bombas explodindo em cima do hino dos Estados Unidos, sabe? Então isso daí foi de uma grande importância, sabe? Quando Chico Sá, em Sinação Zumbi, bota uma música chamada Salmos Tenso João, que não tem voz, é apenas instrumental, ele homenageia o mestre Salustiano, que foi um grande mestre, foi um grande ícone para todo mundo que estava querendo fazer música no começo do momento aqui em Recife. Então a música instrumental, às vezes, pode ser de um cotidiano que é uma sensação que o cara está tendo e quando a música está muito lá em cima, significa alegria, quando está muito barulho, quando está muito calmo, significa tristeza, pensamento. Mas eu acho que deve ser uma tarefa mais difícil para o instrumentista fazer uma música instrumental que simbolize alguma coisa. Mas dá para levar isso, tem todo um clima que traz aquela melodia que faz você se identificar, que faz ali terminar retratando o momento da sua vida, ou que, por exemplo, você está estressado e vai acalmar alguma coisa ali, fala com você, de certa forma mesmo que não haja uma letra possível. Se adicionada a uma imagem, a uma cena de um filme, por exemplo, pode influenciá-la, pode gerar um clímax ou até invertê-lo. Diferentes tipos de músicas podem causar diferentes impactos na cena. A música instrumental adiciona as cenas, a imagem, algo a mais. Eu acho que música instrumental é aquilo que eu chamo de trilha sonora da minha vida. É o toque, eu acho que música instrumental dá uma certa aura nos momentos, te envolve, meio que te faz lembrar de alguma coisa que passou, sabe? Tem um ar meio místico, a música instrumental, na minha opinião, tem um ar meio místico. Qual desses artistas é grande parceiro e participou do show do Marcelo D2 no Rock in Rio 2011? A resposta certa é D, Fernandinho Beach Box. D, Fernandinho Beach Box. Além do gravado em estúdio, artistas em shows podem aproveitar dessa proximidade para se expressar ao conscientizar mais ainda o público. Há um grande sentimento. É uma coisa assustadora micro-cantadora. É aquela coisa de, assim, um segundo antes de entrar no palco, Deus do céu, o que é que eu tô fazendo aqui? E depois tudo faz sentido, tudo faz sentido. E quando eu tô aí no palco, seja lá o que a gente vai cantando. Eu tô com verdade. Se a gente estiver cantando que a Bete balança com o amor, Bete balança com o mundo. A gente vai cantando que o coração morre, o coração morre. Sabe, eu tô muito com verdade. Aquilo era a minha vida naquele momento. Aquilo ali é o meu mundo. Mas o show não é feito apenas pela apresentação do artista. O público também faz parte. Influencia não só a vibe do evento, mas também quem está no palco. Quando você tá desenvolvendo um trabalho das suas melodias, da sua letra, né? É muito interessante porque você não tem dimensão do universo que tá ali esperando no palco. Porque a gente ensaia, a gente compõe, a gente faz a melodia e a gente não tem noção de todo esse universo que tá esperando pela gente ali na hora, né? Então quando a gente chega e vê uma receptividade do público aplaudindo e dizendo que tá querendo mais, então alguma coisa tá acontecendo ali e que bom. E cantando, velho, é uma coisa impressionante porque quando eu tô na porra do palco, é uma energia magnífica. É uma coisa que eu sinto assim, que eu vejo a galera ao meu redor cantando, me apoiando, até me xingando. Pode ser o que for, velho, mas que faça valer aquele momento. Cair, sofrer, errar, perder, se for pra me ensinar a viver, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Pois isso me fez, sei quem sou e quem eu sou, é o que eu deveria ser, então meu mano vale a pena. O público intimida, né? Sempre intimida. Quando você vai fazer uma apresentação do público, dá aquele receio, mas depois quando você percebe a resposta do público, quando é positiva, é muito importante. É o seu combustível pra prosseguir na apresentação, a interação com o público, o olhar é muito importante. Então, quando eu tô no palco, o meu mundo é isso ali, meu mundo se resume ao palco, ao público e à música. São 50 minutos que pra você pode parecer pouco, mas pra quem tá assistindo, aquela apresentação de vocês naquele evento foi muito bom, né? Porque você passou uma energia boa, se por acaso a pessoa estiver tocando triste assim, o pessoal vai matar. Então o diferencial da gente, quando tá no palco, é você dar o sangue naquela hora. Mas o objetivo, a felicidade que eu tenho de cantar, é quando eu tô cantando e tem uma galera compartilhando desse sentimento, desse momento junto a mim. Atingir o público com um bom trabalho é sempre algo relevante para um bom músico, independente de seu estilo ou fama. Você acaba percebendo que todo músico ele liga pro melhor trabalho dele, ele liga pra o que ele quer passar, a letra dele, o que é que você sente quando você escuta a música dele, o que é que você acha daquele trecho da letra. Porque eu acho que o bom profissional, independente do que ele faz, ele precisa passar boas influências pras pessoas. Não deixa ninguém dizer que você não pode. Não deixa ninguém dizer que você tá viajando, que é melhor você fazer outra coisa da vida, a não ser o que tá aqui dentro. O que tá aqui dentro é o que importa. Música 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 E assim galera, principalmente vocês que estiverem vendo esse documentário, vocês que vão começar agora, por favor não façam as coisas. Só pensando pelo dinheiro, só pensando no dinheiro, sei lá, tudo bem, dinheiro faz parte, mas não é a coisa mais importante, eu ri agora porque eu lembrei do Mario. Vocês vão perguntar, Mario? Pois é, no Super Mario Bros, você vê que o Mario sai quebrando tijolo, fazendo as coisas, pegando cogumelo, e você repara, o dinheiro é importante no Super Mario, mas nunca foi o objetivo no jogo. Música 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 Música